E aí, pessoal, tudo bem? Então, vou falar pra vocês três dicas importantes nessa Semana da Voz, tá? Então, a primeira dica, lá vai. Beba muita água, muita, tá? Hidratação sempre. Eu costumo falar com os alunos, com as pessoas que eu atendo, que água pro organismo nunca é demais. E a gente tem que controlar a hidratação pela urina. Urina sempre transparente, tá bom? Dica um. Dica dois. Profissionais da voz precisam aquecer a voz antes de utilizar a voz profissionalmente. Então, se você é profissional da voz como professor, cantor, ator, precisa fazer aquecimento vocal sempre, antes de usar a voz. Se você, ah, mas eu sou telefonista, sou profissional da voz? Sim. Ah, mas eu sou advogado? Também. Todo mundo que usa a voz como ferramenta de comunicação é um profissional da voz. Então, precisa aquecer. E a terceira dica é... Cuide da sua voz. Respeite os limites da sua voz. Então, não vai cantar uma música muito aguda se você é cantor. Se você é professor, não grite com seus alunos. Eduque a sua voz. Exija da sua voz aquilo que ela pode dar. E não além do que você está capacitado ou que você possa fazer, né? Então, se a sua voz tem um limite de resistência, aumente essa resistência. E não ultrapasse o seu limite, tá bom? Vamos cuidar da voz? Então, nessa semana, que é a semana da voz, eu deixo essas dicas aí pra vocês, tá? Tem muitas outras que a gente vai ter muitas oportunidades de comentar por aqui. Mas, por enquanto, nessa semana, essas três dicas pra vocês. Tá ok? Bye!